Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março. Estamos terminando o mês de março, daqui a pouquinho chega abril. E não se esqueça que no dia 1º de abril será o grande dia de nós distribuirmos o livro missionário do ano, o livro O Grande Conflito. Por falar em grande conflito, todas as semanas, às quartas-feiras pela manhã, eu estou postando aqui o vídeo de um capítulo do Grande Conflito. Faremos isso por 42 semanas, ou seja, ao longo de todo o ano de 2023. Hoje estamos postando aí o quarto capítulo do Grande Conflito. E aqui no canal você pode olhar ali a playlist do Grande Conflito e vai ter acesso aos três que já foram postados. A cada semana, quarta-feira de manhã, às seis da manhã, a gente então está postando aí o vídeo, tá bem? Seis, seis e quinze, bem pertinho da lição da Escola Sabatina. E a lição desse trimestre está maravilhosa, né? Estamos estudando aí sobre as três mensagens angélicas de autoria do pastor Mark Finley. E hoje, quarta-feira, a mulher no deserto. Já vimos aqui essa semana que a mulher é uma representação para a igreja. E deserto é um local pouco povoado. Então, vamos entender melhor o que significa a mulher no deserto. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 6, é o verso que nós vamos estudar agora. Apocalipse, capítulo 12, verso 6. Se você tem aí a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo e vamos ler então esse capítulo 12, no verso 6. O texto diz assim, Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Mil duzentos e sessenta dias. Você sabe que esse período de mil duzentos e sessenta dias é uma alusão ao domínio papal da Idade Média, porque o papado dominou exatamente por mil duzentos e sessenta anos. Na Bíblia, você vai encontrar em Daniel e Apocalipse a expressão mil duzentos e sessenta dias, um tempo, dois tempos e metade de um tempo e quarenta e dois meses. Esses três períodos proféticos referem-se à mesma coisa, porque mil duzentos e sessenta dias representa, em profecia, mil duzentos e sessenta anos. Quarenta e dois meses, você pega quarenta e dois, multiplica por trinta, também dá mil duzentos e sessenta. E um tempo, dois tempos e metade de um tempo, a expressão que aparece no livro de Daniel, também se refere a mil duzentos e sessenta. Como assim, pastor? Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. É porque em Apocalipse capítulo onze, melhor, Daniel capítulo onze, eu acho que é no verso treze, lá diz assim, ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, a expressão tempos na Bíblia, ela se refere a anos. Três anos e meio, são três tempos e meio. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Três tempos e meio, três anos e meio. E três anos e meio somam quantos meses? Doze, vinte e quatro, trinta e seis, mais seis, quarenta e dois. A mesma expressão que aparece lá em Apocalipse. Então, quarenta e dois meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou mil duzentos e sessenta dias, falam todos de um mesmo período. Mil duzentos e sessenta anos em que o papado dominaria e a igreja seria perseguida. Agora, aplicando o princípio dia-ano, né, de números quatorze, trinta e quatro e Ezequiel quatro, seis e sete, nós chegamos a mil duzentos e sessenta dias, que representam mil duzentos e sessenta anos. Quando começa e quando termina esse período? Bom, ele começa em fevereiro de quinhentos e trinta e oito, quando João II, ele agora assume não só uma posição na igreja, mas uma posição diante do Estado. Quando ele é declarado cabeça de todas as igrejas, e agora recebe também jurisdição temporal. Durante esse período de domínio, você vai se lembrar que os próprios reis da Europa, para serem coroados, eram coroados pelo Papa. E ele tinha poder tanto de coroar, como também de destronar reis, como aconteceu na experiência de Henrique IV, né? Depois eu vejo com detalhes mais esse rei, aquele imperador da Alemanha, que teve que ir lá para Canossa, né, buscar ali o seu perdão e apaziguar a ira do Papa. Quando termina esse período de mil duzentos e sessenta anos? Vai terminar em mil setecentos e noventa e oito. O que acontece nesse ano que dá fim a essa supremacia papal? A prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. Isso aconteceu no dia quinze de fevereiro de mil setecentos e noventa e oito. Então, durante esses doze séculos de perseguição, o povo de Deus esteve aflito e oprimido. Vimos ontem a respeito dos valdenses, poderíamos falar também dos albigenses e o guenotes na França, onde, lá durante o massacre de São Bartolomeu, milhares perderam suas vidas por amor à verdade. Mas, ao mesmo tempo que o capítulo doze apresenta as perseguições movidas por Satanás, usando a igreja de Roma contra os cristãos, os textos também do capítulo doze nos falam de encorajamento e do cuidado de Deus. Em Apocalipse 12, 6, aparece a frase Deus havia preparado o lugar para a mulher. Em Apocalipse 12, 14, ela foi sustentada. E em Apocalipse 12, 16, a terra socorreu a mulher. Essa expressão, a terra socorreu a mulher, nós podemos entendê-la de duas maneiras. Primeiro, os próprios locais ermos da terra, as cavernas, as montanhas, as rochas, foram locais que deram abrigo ao povo de Deus. Mas há um sentido além nessa expressão, a terra socorreu a mulher. Você vai se lembrar que quando as perseguições aumentaram na Europa, vários cristãos fugiram por um barco, cruzaram o Oceano Atlântico e foram parar lá nos Estados Unidos, como nós chamamos hoje, né? Foram parar no novo continente, nas terras que passaram a se chamar o estado de Massachusetts, e daí, ali eles encontraram uma terra onde puderam gozar de liberdade religiosa. Até isso, até hoje, né? Eles estão gozando de liberdade religiosa. Se um dia você for a Massachusetts, não deixe de visitar a cidade de Plymouth. E lá, na Baía de Plymouth, você vai ter ali uma réplica do Mayflower, o barco que eles usaram para cruzar o Atlântico, fugindo das perseguições papais. A terra socorreu a mulher, porque eles encontraram agora um novo continente, onde eles tiveram um lema muito interessante. Um estado sem rei, uma igreja sem papa. Essas foram as bases pelas quais nasceu a nação norte-americana. Um estado sem rei, uma igreja sem papa. Assim como Satanás fez antes, perseguindo o povo de Deus na Idade Média, ele também fará no tempo final, perseguindo o remanescente de Deus. Mas, tão certo como Deus cuidou do seu povo lá, durante aqueles doze séculos, ele vai cuidar de todos nós nos dias finais da história. Nós só precisamos estar debaixo da proteção do Todo-Poderoso. E se você não está, misericórdia, misericórdia. Por isso, hoje, enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto Jesus continua no santuário celestial, não deixe de abrir seu coração para que Jesus entre e faça morada. Entregue sua vida completamente a Ele, pois só assim estaremos completamente protegidos. Tá bem? Vamos fazer uma oração? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela promessa que nós temos na Tua Palavra. A despeito das provações que a Tua Igreja deve enfrentar, o Senhor sempre vai cuidar dela. O Senhor sempre cuida do Seu povo. A Tua Palavra nos ensina que, ainda que uma mãe esqueça do filho, o qual amamenta, o Senhor não vai se esquecer do Seu povo. E nós Te louvamos por isso. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, por sua companhia na recapitulação, no estudo da lição de hoje. Lembrando que, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. E faz um outro favor para mim, se você gosta do conteúdo da lição que a gente estuda aqui no canal, pegue esse link desse vídeo e manda para os seus contatos, para os seus amigos, para os seus alunos, para os seus professores, lá na Escola Sabatina, para os seus amigos, e nós vamos juntos, aprendendo mais e mais a Palavra de Deus. Está bem? Um abraço carinhoso para todos vocês e eu espero vocês amanhã, às seis da manhã, para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Um abraço carinhoso.